MENSAGEM DO PARTIDO PROGRESSISTA E DO DEPUTADO FEDERAL EDUARDO DA FONTE Na Câmara dos Deputados, Eduardo da Fonte trabalha em defesa do consumidor, no combate às drogas e a favor da família. Estamos num momento muito especial para todas as famílias pernambucanas. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para desejar a todas as amigas e amigos um Feliz Natal com muita saúde e muita paz. Deputado Federal Eduardo da Fonte, em defesa da família.